Alô galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Lucas Conceição Galera, tô fazendo um vídeo aqui hoje São quatro e meia da tarde Tô aqui fazendo um trajeto em deixar as crianças aqui Nas casas delas agora, né? Nesse momento Eu saio de casa quatro e meia da manhã Chego no colégio que eu trabalho cinco horas Em pontos Tomo um café E já começa a pegar crianças Eu vou primeiro na Pajussara Da Pajussara Pajussara é um bairro de Fortaleza Eu vou pra Pajussara, da Pajussara Eu vou pra Maraponga Da Maraponga eu desço e vou pro José Walter O José Walter Eu venho voltando Chego na Cidade Nova Fortaleza Planalto Sete horas eu tô encostando no colégio Deixei a primeira remessa Uma van com capacidade para 16 crianças Quer dizer, 16 com motorista 15 crianças Ela vem chelotada Deixa as crianças no seu devido local E começa outra rota E essa outra rota eu vou na Tijuca Já se dirigindo a Maranguap Orgulho do Ceará Vou pro bairro de Fortaleza E é isso galera É um trajeto bem longo E a responsabilidade em primeiro lugar Que a gente tá transportando vidas É um trabalho bom Mas é um trabalho cansativo Você se cansa Cansaço físico Mental Ali prestando atenção no trânsito Olha o meu cachorro E vamos deixar aqui A primeira criança aqui Olha o meu cachorro A Laurinha Tchau Laurinha Tchau Tchau Tchau, até amanhã E é isso galera Aqui a rotina A rotina do Paraivano Tchau Ligado 24 horas Enquanto terminar ainda vou Pra você ver Eu começo 4 horas da manhã 5 horas eu tô pegado E só vou pra casa 8 horas da noite Quer dizer Chega em casa 8 horas da noite É puxado Mas é a vida do nordestino né Trabalhador E trabalha a si mesmo Esse daqui é nosso trajeto Vou gravar um pouquinho pra vocês Mais um pouco pra vocês É um espaço que eu queria você Tive uma coisa que eu vou fazer E a água que eu vou te ver E a água que eu vou te ver E a água que eu vou te ver Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.